Bom dia, que Deus e os céus te guardem, eu acredito que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo, que Ele sabe de todas as coisas e que nas coisas de Deus não existem com incidências e entendendo e sabendo disso, eu quero entregar algo para você da parte de Deus e tenha certeza que se não fosse para você ouvir o que eu vou entregar, você não estaria aqui, se você está aqui nesse momento é porque você precisa ouvir isso. Minutos antes de entrar aqui para orar, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração, preste muita atenção a tudo que eu vou te entregar da parte de Deus, a Bíblia diz no livro de Ezequiel capítulo 37, que Deus falou para um homem chamado Ezequiel, filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo, a Bíblia diz que havia um cenário de morte, se você lê a Bíblia no livro de Ezequiel 37, que eu estou me referindo, a Bíblia fala sobre o vale de ossos secos, uma superfície cheia de ossos secos e naquele momento Deus olha para Ezequiel e diz, diante de um cenário de morte, diante de um cenário de escuridão, diante de um cenário de perca, de coisas ruins, Deus olha para Ezequiel e diz, fique em pé, filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo, aleluia, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, Deus olhou para ele e diz, por acaso pode esses ossos reviverem? Ele falou, Senhor não sei, tu sabes, então ali começa o agir do Espírito Santo, onde de um vale de ossos secos, Deus transforma ali em um grande exército, mas o que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã para falar para você foi o seguinte, diante de qualquer cenário que os seus olhos possam estar contemplando, aleluia, seus olhos podem estar contemplando um cenário de doença, de doença, de enfermidade, seus olhos podem estar contemplando um cenário difícil na área sentimental, tem gente que está aqui comigo agora que acordou e não sabe o que vai fazer da vida, porque as lutas estão grandes, a luta está grande, pela vontade do inimigo, você ficaria, você não levantaria da cama, você não levantaria da cama, você não sairia do quarto, o inimigo quer porque quer lançar uma angústia, uma depressão, um momento difícil, mas eu venho aqui nessa manhã, nesse dia como profeta, entregar algo da parte de Deus para você, fique de pé, ponte em pé, porque a obra na tua vida será grande, aleluia, aleluia, sinto a presença de Deus aqui nesse momento, não importa o cenário que os seus olhos estejam vendo, se é um cenário de separação na área sentimental, meu bispo, eu estou em muitas dívidas, tanto pensamento ruim na minha mente, eu não sei o que fazer, primeira coisa que você tem que fazer é levantar a cabeça, é ficar de pé, a bíblia diz, se você se mostrar fraco, no dia da sua angústia, a sua força fica pequena, primeira coisa que você tem que fazer é mudar sua postura, é mudar sua postura, se você está falando, perdoe, se você está reclamando, se você está reclamando, se você está olhando só para o problema, começa a mudar sua postura a partir de agora, começa a mudar suas palavras, levanta a tua cabeça, certa vez a bíblia diz que um homem chamado Abrão, que depois Deus mudou o nome dele para Abraão, ele estava desanimado, dentro de uma tenda, triste e abatido, e Deus disse, Abraão vem para fora, sai dessa tenda, aleluia, e quando ele saiu Deus disse, olha para as estrelas, olha para as estrelas e as conte, se você puder, então Abraão levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, mas ele não consegue, e Deus sabia que ele nunca iria conseguir contar as estrelas, e porque Deus mandou ele contar as estrelas, porque ninguém se anima olhando para baixo, quando você olha para cima, o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, uma pessoa quando está triste, quando está triste, a batida depressiva, ela vai sempre estar de cabeça baixa, capis baixa, Deus mandou ele olhar para o céu para que ele viesse levantar a cabeça, está começando um novo mês, existe um tempo de vitória, levante-se, tem pessoas que precisam de você de pé, tem pessoas que precisam da sua fé, quem quer ver você caída, caído é o inimigo, são os invejosos, quem quer ver você caído, caída, são aquelas pessoas que querem ver a sua história no chão, que só estão esperando você desistir para dizer, eu não disse que ela não iria conseguir, eu não disse que ele não iria conseguir, está repreendido, que tudo de ruim, que estão desejando contra a sua vida, que Deus transforme em força e em dupla honra, levante-se, levante-se, se cuide, faça do seu dia um dia diferente, desse mês, um mês diferente na sua vida, digo fraco, eu sou forte, escreve seu primeiro nome, eu já vou orar, escreve seu primeiro nome aí e a frase, eu sou forte, eu estou sentindo algo diferente aqui nesse momento, estou sentindo que Deus está me usando para falar com alguém que é escolhido e Deus não vai desistir de forma nenhuma, Deus não vai desistir de você de forma nenhuma, inimigo pode se levantar quanto for, você é de Deus e em você o inimigo não toca, aleluia, escreve como eu pedi, você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, quero te adotar em oração a partir de hoje, quero cuidar de você em oração a partir de hoje, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus e se você está aqui é porque realmente ele quer que eu ore e eu cuide de você, eu quero que você se inscreva no canal, é gratuito, você não paga nada, tá bom? Sempre que eu entrar aqui para orar, quando você se inscreve o próprio YouTube vai mandar oração no seu celular, olha aqui embaixo, abaixo aqui, palavra inscrever-se eu quero que você clique por favor, quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sino, você vai clicar também, por último você verá a opção todas, você clica, somente isso, a partir de hoje tem um homem de Deus que vai pedir ao Senhor todos os dias pela tua vida, amém? Eu quero orar, eu senti muito forte a presença de Deus no que eu te disse aqui, eu sei que você também está sentindo a presença de Deus, terminando aqui a oração, levante-se, não é só levantar o seu corpo não, é levantar a sua fé que eu estou dizendo, levantar o seu ânimo, levantar o seu ânimo, coloca um louvor na sua casa, coloca um louvor, mais tarde, meio-dia meio-dia e sete, coloca a oração do Salmo 91 no celular aí, para mandar embora tudo de ruim, tudo de ruim que possa estar nesse ambiente, amém? Para de falar a palavra negativa, para de reclamar, filho do homem filho do homem, filha do homem, ponte em pé, porque Deus é contigo, aleluia antes de eu orar, eu quero só dizer que hoje 18 horas, estaremos numa grande campanha, agora eu vou orar o Salmo 23, 18 horas que é o horário sagrado, a hora da viração, eu vou orar o Salmo 91 eu quero que todos consigam uma pedrinha, porque a Bíblia diz no Salmo 91 que Deus daria ordens aos seus anjos, que nos guardasse, nos segurasse e não nos deixasse tropeçar em alguma pedra, estamos numa campanha de oração e na noite do dia sete, vamos lançar fora essa pedra, qualquer pedrinha você consegue e me aguarde, 18 horas aqui vai ser muito, muito forte, depois dessa oração, ovelha querida, eu quero que você compartilhe com 23 pessoas que representa a bênção do Salmo 23, amém? Não se sinta, não se sinta triste quando Deus toca no meu coração para pedir para você compartilhar, porque assim como você está sendo alcançado, alcançado, eu sei que essa oração te faz bem, Deus quer te usar para abençoar outras pessoas também, e a Bíblia diz que bem-aventurado, abençoado é o que dá do que aquele que recebe, então quando você dá algo, você envia algo, você é muito mais abençoado, amém? Vamos orar o Salmo 23 e que através dessa oração sua fé se levante, ore comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai, eu senti muito forte, Senhor, a tua presença através dessa palavra, desse direcionamento e a minha oração é, levanta meu Pai, fortalece a tua filha, fortalece o teu filho, que ela se ponha de pé hoje, que o dia de hoje e a partir de hoje tudo venha a ser diferente na vida da tua filha e do teu filho. Receba a força de Deus, a força do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, eu recebo, eu tomo posse. Repita comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Glória a Deus. Amém? Ovelha querida, eu quero que você creia, tome posse e que o Espírito Santo, no dia de hoje, venha te fortalecer, venha te renovar. Lembre-se do que eu entreguei aqui para você. Deus quer você de pé. Deus quer ver você de pé. Amém? Antes de você sair, eu te peço que você compartilhe essa oração com 23 pessoas, tá bom? 18 horas nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe.